Já que você falou do Flamengo, não podemos deixar de falar da cobertura magistral, incrível, maravilhosa que você teve com a SBT do Carioca do ano passado. Que oportunidade. Uma coisa que ninguém imaginava, tirar da Globo, aquela coisa que, boa, Globo, 40 anos de hegemonia no futebol e de repente apareceu uma oportunidade para você voltar ao que foi, ter os inícios de futebol. Você foi repórter em campo, como foi essa experiência? Olha, vou contar um bastidor absurdo aqui. Quando o diretor me chamou, eu falei assim, não, você entendeu certo? Por que que eles estão, olha, a volta do futebol, era a volta do futebol, né? Futebol que tinha ficado parado. Todo mundo queria ver futebol. O SBT, com essa cobertura incrível, né, da Libertadores, com esse presentaço da Libertadores, aí repórter, narrador, Théo José, repórter de campo, Sméagol, e a outra repórter, eu? Vocês estão de brincadeira. Você tinha no teu currículo. Sabe quando a pessoa volta no currículo, pacote office, setor, doendo, e depois você tem que demonstrar, e você vê aí o Excel, e você, hum, bom, estava no teu currículo que você tinha experiência, então não estava dando errado. Eu falei, você tem certeza, chefe, confere ele. Ele falou, olha, nem eu, nem eu estava acreditando, mas eu conferi, já é você mesmo. Falei, tá bom. Então, valendo? Valendo. Falei, é, então tá, a gente tem menos de um dia praticante para se preparar, porque foi assim. Aí ele falou, isso. Aí eu pensei, caraca, vou me juntar aos meus amigos. Fernandinha Maia, me ajuda. O que, vamos tentar. E eu, sou corintiana de São Paulo e flamenguista aqui. Eu falei, cara, Flamengo, né? Eu já tenho ali o negócio e tal, tal. Aí ele falou, não, não, não. Flamengo é você, vou cobrir o Fluminense. Eu pensei, meu Deus. Cheguei na rádio, na Super Rádio Tupi, que eu tenho um programa também. E aí cheguei, Sérgio Guimarães, Vitinho, os dois setoristas de Fluminense. Falei, eu pego caneta e falo, eu não sei nada. Eu quero que vocês comecem do zero, campanha. Pô, futebol tá parado, eu nem lembro mais de Libertadores. Vamos lá. E eles começaram a falar, eu fui, 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 estudei, estudei. Cheguei em casa. Eu tenho em casa um especialista em futebol, o Dudu, de oito anos. Que sabe mais que vários repórteres do Fluminense, sabe muito. Quem quer conhecer, vai lá nas redes sociais. Vamos fazer um jabá mais pra frente. Mas vá pro Instagram e saber que coloca sempre o Dudu, fazendo colocações magistrais. Olha, ele sabe tudo. Ele assusta o pai dele, que gosta de futebol. Imagina tudo que ele fala, eu acho que é verdade. Aí cheguei, preparei lá meu discursinho, peguei e falei assim, Dudu, me ajuda, eu vou cobrir o Fluminense. Ele quase disse, me leva, eu não acredito. E começou a falar o nome de um, o nome de outro, o nome de um. E eu falei, caraca, quem que ele tá falando, gente? Aí sentei e comecei a falar. Ele falou, mãe, pera lá, você tá falando tudo certinho. Mas não é essa linguagem que a gente do futebol fala. Você tá muito certinha. Futebol é aqui, ó, mãe. Sabe aquela coisinha meio assim, oito anos de idade. Eu falei, tá bom, filho, então vamos lá. Aí comecei a adaptar a linguagem ali. Ele tá indo, tá bem, tá tão bom. Porque ele é bem crítico, tá tão bom. Aí eu falei, então agora vamos estudar os jogadores. Ele me mostrou um por um, que ele segue na rede social. E que ele mostra, ele segue pela minha rede social, tá? Todos os jogadores aí, quando você vê meu nome, é o Dudu que tá vendo vocês, tá? Eu vou na tabela. E aí ele foi me falando um por um, tal, 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 tal. Beleza, fiquei craque. Fui pro jogo, amarradona. No jogo, os jogadores entram de máscara. De máscara. E eu não enxergava o nome. Fluminense, não bota uma listra branca, com o nome branco. Vocês acabam com a repórter que tá ali, queridos, né? A gente não sabe quem é. Eu tava com o jogador do Fluminense e com o outro jogador. Com esse que tem a faixa aqui, né? E tenta olhar e tá aí branco. Aquela coisa desesperadora. Enfim, aí a gente vai pra cobertura. Imagina, atenção. SBT, volta do futebol, todo mundo vendo SBT e eu lá no campo. A orientação é... Né? Você já sabe como é. Pode falar. A orientação é... Esmigo ou Isabelle, vocês vão estar em campo. Diretor falando com o meu diretor me olhando. E meu diretor me conhece, Diego San Germano. O Diego, não fala muito. Fica no seu quadrado. Não é só a praia. Fala só quando te chamarem. Chefe, eu vou me conter. Eu vou me conter. Tá? Aí eu pensei comigo assim. Cara, o Esmigo sabe? O Esmigo faz isso com o pé nas costas. Eu vou na do Esmigo. E aí falaram pra mim assim, ó. Pra mim e pro Esmigo. Só vocês vão falar quando o Theo chamar, acionar, Isabelle. Esmigo. Ou quando vocês sentirem um silêncio no ar. Né? As pessoas vão lembrar disso. E aí, quando nasce o meme da minha vida. E que simplesmente eu pensei, entrei na humildade, Martim. Entrei na humildade, né? E o Esmigo não ouviu o Esmigo. E eu, né? Eu mexi no fone. E eu não tava... Então... Eu falei, cara. Eu tô vendo assim. E eu não vou ficar quieta nesse negócio. Eu que não vou passar batido. Bem que eu vou ficar na humildade. Vou falar pouco. Mas eu vou começar a ouvir o Odair Helmo. Meio que discutindo com o goleiro. Aí eu não via ninguém falar. Ué. Eu lembrava da coisa. Ou quando o Theo chamar. Ou quando você via silêncio. Eu falei, tá em silêncio. Eu, Theo. E dava a notícia. Aí eu fui me empolgando. Eu fui me empolgando. Então chegou um momento que toda hora, tipo assim. O jogador fazia qualquer coisa. O Theo. Se ele quisesse, eu dava. Mas eu chamava o Theo, entendeu? Acaba o jogo, tudo certo. Ai, graças a Deus, tal. Fiz, consegui. Que ótimo, tal. O meu diretor, San Germano. Que é meu amigo. Beijo. Que me deu todas as portadas da minha vida. Me manda. Você já entrou no seu Twitter? Ou na internet agora? E eu... Mas quanto tinha passado? Ou seja, foi ao mesmo tempo? Eu tava no campo ainda. Tava no campo. Eu falei, não, me ajuda. Por quê? Eu devo entrar ou não? Ele falou assim, não sei. Ele só vai lá e digita Theo. Quando eu digitei Theo. Era um meme. Tipo assim, eu me lembro do que eu mais ri até hoje. Um cara de Manaus escreveu assim, toda vez que a Isabelle Menino fala, Theo, eu tomo um gole de cerveja, eu tô bêbado. Aí, o outro do Rio escreveu assim, isso é porque você não tá acostumado com ela aqui. Toda vez que ela grita, Theo, eu me jogo no chão achando que é um tiro. Foi, foi. Eu acho que ele não ficou tão mal. Mas era Theo, Theo, Theo. Se você procurar, tem vários. Era Theo, Theo, Theo. Depois o Theo brincou e escreveu, fala, Isabelle. E aí, vinha alguém embaixo e falou, sentiu. Mas eu acho que uma coisa muito característica, e já estamos terminando a entrevista, Titi, é que você também não se leva tão a sério. Tanto é que aconteceu isso e o primeiro que você foi, foi twittar. Eu fui na hora. Martinho, eu pensei, gente, o que eu faço agora? Eu peguei e fiz assim, cara, eu vou continuar a brincadeira. Escrevi Theo. E aí, foi. E aí, eu achei que eu gosto disso. Eu sou uma consumidora de pessoas que eu adoro gente que fala, que nem a gente tem um lado certo, mas eu gosto de gente desconstruída, eu gosto de gente leve, eu gosto de gente que se diverte, eu gosto de gente que reconhece fracasso pra ver a vitória de um outro jeito. Então, eu gosto dessa coisa. Ninguém é 100% tudo. Então, eu gosto da leveza da vida, né? Então, eu falei, ah, eu vou me zoar também. Escrevi Theo. Aí, eu não esperava que daí... Foi muito melhor, porque te deu um hype interessante. É, foi muito bacana.